Foi bom eu ficar com você o ano inteiro Pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro É bom acordar com você quando amanhece o dia Dá vontade de te agradar, te trazer alegria Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada Dá falar de amor bem baixinho quando é madrugada Tão bom é poder despertar em você fantasias Te envolver, te acender, te ligar, te fazer companhia Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz, feliz Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz É bom quando estou com você numa turma de amigos E depois da canção você fica escutando o que eu digo No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo Toda vez que você precisar, você tem um amigo Estou do que der e vier, conte sempre comigo Pela estrada buscando emoções, despertando os sentidos Com você primavera, verão, outono ou inverno Nosso caso de amor tem sabor no sonho eterno Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz, feliz Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz, feliz Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você feliz, feliz